Um homem foi preso em flagrante, enquanto policiais civil e militar estavam fazendo uma operação contra o tráfico de drogas. Quem traz informações pra gente agora, diretamente de Paranaíba, é o meu querido Gê Martins. Olá, Rúdi. Olá a todos que acompanham o Pulseira de Prata. A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, com apoio da Polícia Militar, nas primeiras horas de ontem, dia 1º, deu cumprimento a sete mandados de busca e efetuou uma prisão em flagrante aqui em Paranaíba. A operação contou com cerca de 25 policiais da primeira delegacia aqui de Paranaíba, da DAM, Delegacia de Atendimento à Mulher, da Delegacia de Aparecida do Taboado e Delegacia de Castilândia, e ainda dois cães farejadores e dois policiais militares do canil do Batalhão de Choque de Campo Grande. Os mandados de busca foram cumpridos nos bairros Industrial de Lourdes, Jardim América e Daniel 8. Como resultado principal da ação, houve a prisão em flagrante de um homem de 28 anos, morador do bairro Industrial de Lourdes. Com ele foi encontrado craque maconha e, por esse motivo, responderá pelo crime de tráfico de drogas. Houve ainda a apreensão de celulares, televisão, balança de precisão, bicicleta e videogame, cujo a procedência está sendo verificada. O autor preso tem antecedentes criminais por tráfico de drogas e por porte ilegal de arma. Ele foi recolhido em uma cela da primeira delegacia de Polícia Civil de Paranaíba e está à disposição da Justiça. De acordo com o delegado responsável pela operação, Francisco Antônio Moreira, o objetivo da ação é garantir a segurança para a população.